Vem que vem, lá vovoo vem, vai Qual é a onda? A onda é Supercine! Neste sábado, Dustin Hoffman é Tootsie! Supercine, a onda é essa! Pegue essa onda! Essa onda pega! Temperatura máxima, verão na Globo! Rede Globo! Rede Globo! 89, a Globo, pega pra valer! Rede Globo! 89, a Globo, pega pra valer! Rede Globo! Rede Globo! A Globo 90, é nota 100! Globo e você, tudo a ver! Globo 90, é nota 100!